Mas tem uma coisa aqui que acabou chamando minha atenção Mano, eu tô nervoso Eu acho que eu tô grávida Coloca se der um tracinho negativo, se der dois tracinhos positivos Bora lá É isso, eu vou ser pai Mas eu tô feliz, né? Mano, eu acabei de descer pra pegar a câmera Porque eu tô um pouco desesperado, eu não sei o que fazer Tô ligando pra Bela pra caramba Ela não me atende Já faz uns 10 minutos que eu tô mandando mensagem pra ela Ela não me responde, tá indo só um pontinho Eu sei que ela foi contratada pra participar de um evento lá em São Paulo E eu acabei de chegar Eu desci, peguei a câmera Já faz uns 20 minutos que eu tô em casa desesperada Vocês não devem estar entendendo nada, né? Pera aí que eu vou... Vou explicar pra vocês Cheguei no meu quarto Normalmente, entrei aqui no meu banheiro Tá uma zona, né? Mas tem uma coisa aqui que acabou chamando minha atenção Mano, eu tô nervoso Um aviso pra vocês Já apareci aqui mostrando a OneWin pra vocês Ó, tá aqui do lado E tem uma coisa perfeita na OneWin Só de cara você já consegue enviar ali, ó Free Money, Cash Grátis, Promoção e Bonos Então sempre que tem isso é perfeito, tá? Eu vou explicar pra vocês direitinho Se você usar o voucher que tá aparecendo aqui na tela Você já consegue entrar na OneWin Ganhar um dinheirinho grátis E se divertir lá Já começa aquela muito style Que ela tem vários tipos de jogos, mano É muito jogo diferente Já tô aqui no Look Jet Que é o que eu mais gosto Já coloquei aqui, ó 110 reais Coloquei aqui, ó Aposta E eu vou te mostrar a estratégia Fatality, ó Quando dá 1.3, eu já tiro, ó Sem ganância, tranquilinho Ganhei 44 reais Muito rápido Essa é a minha estratégia perfeita Já coloquei mais 110 reais Agora eu vou tirar em 1.2 Tirei Tranquilo, ó Só jogar com cabeça e consciência Que você vai ganhar Lembrando que tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E mais uma coisa O link tá aí nos comentários fixados Clica lá Na hora que for se cadastrar Você vai e coloca o Joãozinho Com o código promocional Que você pode ganhar até 500% de bônus É tipo, incrível Muito bom Na parte de depósito É só clicar ali em cima Depositar Vim em Pix Que é a melhor opção É muito rápido Lembra daquele voucher que eu falei? Então corre Porque só os 50 primeiros que usavam vão ganhar Então é isso Vou ganhar mais uma linha aqui na Home Tipo assim A tintinha tá bem escorrida Tá vendo? Então Eu achei que podia ser uma brincadeira Só que aí depois eu lembrei Que pra fazer o teste Você faz xixi aqui E aí pode ser que a tinta com xixi Sabe? Deu alguma coisa Tô laçado Eu tô bem nervoso Né? Porque tipo assim Se for verdade eu vou ser pai É Nossa Deu até um aperto aqui no coração Pra ficar até Tô desesperado Sim estou Aqui ó Vocês tão vendo? Que tem dois pontinhos Isso aí tá grávida Beleza Só que tá meio zoadinho O ponto Amor Me responde Ou me liga por favor Ou me manda seu endereço Que eu apareço aí nesse evento Pior é que isso aqui é meu milésimo áudio mandado pra ela Gente é sério Imagina se eu for pai Eu não sei Eu vou ter um filho Apesar que ia ser bonitinho meu filhinho né Imagina que coisinha meio assim Eu não sei se eu tô pronto também pra ser pai Né? Tá engasgando A Bela me mandou um áudio Eu tô nervoso pra ouvir Eu vou escutar aqui Alguma coisa muito pessoal Esse vídeo só não vai pro ar né Então se você tá me ouvindo aqui Quer dizer que não é uma questão pessoal Vamos ver Quando eu chegar a gente conversa tá Não é legal falar disso agora Eu aqui no evento Acho que eu vou ser pai Né? Agora eu já entendi tudo A Bela fez o teste Terminou Deu positivo Deixou ali pra eu ver E foi pro evento Porque ela tinha um compromisso E não tinha como ela desmarcar esse compromisso Que era um trabalho Pra ficar aqui Ela foi Eu cheguei e vi Depois a gente vai conversar E vai ter um filho É isso Eu vou ser pai Mas eu tô feliz, né? Porque é legal ter um filho Nossa, mas eu tô Sabe o que vai acontecer? Eu tô mais em choque do que tudo Tipo, eu tô chocado Tipo assim Eu não tô triste Eu tô chocado Eu tô tipo Um filho Qual será que vai ser o nome dele? Javi, Enzo, Marco, Julia, Juliette Tô nervoso Tô muito nervoso Tô em choque Eu acho que eu tô grávida Tô enjoada Tô passando mal Tô com algumas coisas estranhas Então eu decidi fazer um teste de gravidez Óbvio que é mentira Né, gente? Não tô grávida Coisa nenhuma Mas Eu tava meio enjoada hoje Eu pensei E se eu trouxe o João? Ele não tá aqui Ele tá lá no escritório trabalhando Eu tenho um evento Então eu vou sair já já Nem vou encontrar ele Mas eu vou deixar uma surpresinha Na hora que ele chegar Ele leva um susto Então bora preparar isso comigo Já tem um teste aqui na minha mão E esse teste assim De risquinho Como eu já sei Que vai dar negativo Eu já separei umas canetas também Pra eu poder Mudar o teste A gente já pensou É integrar o positivo Deus me lê Gente, eu não faço ideia De como faz um teste de gravidez Vem um papelzinho E aí É simples, né? Você faz xixi no potinho Coloca se der um tracinho negativo Se der dois tracinhos positivos Então bora lá Já esperei o tanto que tem que esperar E Ai meu Deus Ah, brincadeira Um tracinho só Agora Eu não sei como que a gente vai fazer O tracinho da cor exata Tipo, ele é um rosa Mas ele é um rosa meio apagado Eu peguei duas canetas Lá do estúdio da Maria Vamos ver se essa rosa aqui Vai ficar bom Eu acho que ele vai ver isso aqui nervoso E ele vai cair O que que eu vou fazer? Será que eu deixo dentro da caixa? Ou eu deixo assim fora Tipo, na pia? Eu ia deixar até uma cartinha, né? Que você vai falar Parabéns, papai Mas aí Não, acho que a graça É ele pensar que eu tô escondendo Porque ninguém conta que tá grávida assim Aí ele não vai cair Então eu vou colocar dentro da caixa E vou colocar, tipo Em algum cantinho aqui na pia Aqui já tá uma bagunça mesmo Eu vou deixar no cantinho Meio escondido Meio pra ele ver Agora se você deixar a caixa Que eu perdi Aqui, será? Não Tem que ser um lugar mais Mais visível também Acho que é aqui Assim, de cantinho Ah, esqueci Fui pro evento Tô atrasada Deixei aqui Olha, sério Eu realmente tô atrasada Eu não sei que horas ele vai chegar do escritório Que horas que ele vai chegar aqui Mas eu tô ansiosa pra ver a reação dele Ai, gente Voltei Pensando aqui Que o João Marcos É muito lesado E ele não vai reparar Se tiver assim Dentro da caixa Então Vou deixar no mesmo lugar Só que Fora da caixinha Acho que vai ser mais óbvio, né? E eu vou parar de responder ele Tipo Ai, fiquei nervosa Ó, com o tempo A tinta deu uma espaçadinha Mas eu acho que ele não vai reparar Gente, vocês sabem como é homem, né? Vou deixar bem aqui, ó Então agora é a real oficial Tô indo Não vou responder ele Porque aí isso vai deixar ele preocupado Tipo Teve alguma coisa errada Acho que ele vai ficar muito nervoso Acho que assim Ele vai cair Então é isso Tô indo pro evento E agora é Torcer pra ele cair Gente, eu tô aqui no evento O João não para De mandar mensagem Eu acho que ele caiu E eu tô com um pouco de dó Aí eu vou bloquear Porque ele tá mandando muita mensagem E depois eu vou mandar um áudio Falando Que o assunto é sério A gente tem que conversar pessoalmente E tudo mais Que dó Tipo assim Eu não tô triste Eu tô chocado Eu tô tipo Um filho Querem ver a reação do João Ao saber que é trollagem? Comente aí Tchau